Você já se viu procrastinando fazer anúncios na internet, fazer stories no Instagram? A dificuldade de pôr a cara na câmera, de pôr a cara no celular e falar do teu propósito de vida, falar do propósito da tua empresa, falar do teu negócio, para as pessoas se conectarem com você? Essa palestra é para te tirar das ruas de conforto. Então nessa palestra eu vou falar do poder das histórias, como desenvolver, começo, meio e fim, roteiros que engajam, roteiros onde você pode trabalhar vários vídeos e fazer uma programação para postar esses vídeos e acabar com essa história de não estar postando, de não estar conectando com a tua audiência. E também vai ter um super exercício para você perder a vergonha de falar na frente das câmeras. Não perde essa palestra! E também vai ter um super exercício para você perder a vergonha de falar na frente das câmeras.